E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia e vou ser muito bem-vindo, bem-vinda aqui no canal. Gente, olha esse óculos de sol para sair aí, para dar rolê neste domingo de primavera. Olha só, que coisa mais linda este Burberry. Gostaram? Depois a gente vai falar mais deles, tá bom? Como que vocês estão, como que vocês estão passando. Esse outubro aí tá voando, esse outubro rosa, hoje estamos todas aqui. A lá Penélope. Gente, eu tô apaixonada no rosa, não sei o que eu faço. Roupa rosa, brinco rosa, bandana rosa no cabelo. E essa pulseirinha toda no colorido, porque estamos sim nessa fase de muita cor. Só que vocês rezam aí para não arrebentar até o final do vídeo, porque o elastiquinho dela tá bem amarelinha. Ela é bem velhinha, viu, gente? E... Ai, eu quis pôr. Hoje era a gente colocá-la. A luz já deu uma variada para variar toda vez que vamos gravar. E hoje vamos falar de quê, gente? Vamos falar de Eudora. A Eudora lançou uma linha nova agora. Essa base aqui é a Skin Protect, né? Com formato de bastão, tá, gente? Uma novidade da marca aí. Ela tem proposta para nós aqui, para avistar na minha cola aqui lateral, porque aqui eu não enxergo, de proteção solar 60. Ela protege contra a luz azul. Ela tem duplo ácido hialurônico. E essa rosinha aqui vem para simbolizar, tá, gente? Outro produto que tem nela aqui, essa florzinha aqui é a flor Tsubaki, que é extraído da flor da camélia japônica. É um olhinho que está aqui na composição da base, gente, que ele serve para proteger a pele das agressões externas. E ele dá uma energizada na pele. Então, me chamou muita atenção esse produto. Eu já falei para vocês que tudo que é produto que traz skincare, que traz tratamento prolongado durante o uso, me atrai muito. E a gente está testando para conhecer. E eu vou ser sincera para você. Eu tenho me desapontado muito pouco com marcas, tá bom, gente? E ela promete 24 horas de duração. E é a prova d'água também. Eu vi o pessoal fazendo teste e as meninas fazendo teste. Tem umas meninas aí que são firmeiras aí para explicar direitinho. Realmente é a prova d'água. E realmente ela transfere muito pouco. Eu não vou fazer esse tipo de teste, gente, porque eu não sou maquiadora, tá bom? Vou trazer a realidade nossa aqui. E espero que vocês gostem. Eu acho que essa maquiagem vai ficar muito bonita. Aqui temos o iluminador, tá, gente? Eles trazem duas opções. Que o outro é o iluminoso, eu acho. E esse aqui que eu peguei, que é o golden. O outro é um rosado, sabe? É um rosado. Dá um... Começa num rosinha assim e ele termina meio num prata. E não é uma cor que me favorece muito, tá bom, gente? Ele fica aquele... Parece um rastro de lesminha. Sabe aquelas lesminha que a gente jogava sal quando era criança? Fica aquela coisa marcada, sabe? Aquele risco marcado. Aí eu peguei esse daqui, ó, o golden, que ele tem um bronze bem levinho, que eu acho que vai me atender bem, né? E agora também tá chegando o verão, a gente pega uma cor bonita aí e eu acho que ele vai me atender mais. E o blush, gente, também tinha duas cores, tá bom? Tinha o malva, que é puxado pra um rosinha mais fechado, mais avermelhado. Mas eu preferi esse aqui, que é o... Que é a cor ginger. Escreve ginger, tá, gente? Olha que cor mais maravilhosa, tá? Ele é um salmãozinho rosado também, sabe? Mas ele pende mais pra um salmão, tá? E aí, gente, eu peguei na promoção e nessa promoção os três produtos já estão todos com preços promocionais, todos com descontos. Consulte a sua revendedora, tá bom? A minha aqui em Ribeirão Preto é a Isa. Vou mostrar o cartãozinho da Isa, se eu não perdi. Vou deixar o cartãozinho dela aqui na tela, tá bom, gente? A Isa é minha revendedora, toda vez que sai novidade, eu corro atrás dela. É uma fofinha, que ela entrega tudo no prazo certinho. E aí, ela sempre me dá um mimozinho, sempre ela me dá um mimo, gente. Olha que coisinha mais fofa. É hidratante pras mãos. É... Amora Silvestre. Olha que gracinha. E o cheiro que tem isso daqui, gente? E... Na promoção dos três, comprando os três produtos, os três produtos, além de você pegar preço promocional, a Eudora, a Dona Eudora, tava dando um pincel Kabuki, tá, gente? Um pincel Kabuki pra base. Eu acho que já tinha esgotado, aí a Isa pediu pra escolher outro e eu escolhi esse daqui de blush, tá bom? Então, muito lindo o formato do pincel da Eudora, coisa chique. E vou falar mais um pouco de Eudora pra vocês, gente, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Estou com o perfume também hoje, tá, gente? Esse aqui de Eudora. Gente, no primeiro... Eu gostei, não gostei, gostei, não gostei. Estou apaixonada por esse perfume, tá? Ele tá me levando a comprar outros perfumes de Eudora, que eu vou mostrar pra vocês aí nos próximos vídeos aí de comprinha. Então, gente, como a base tem essa proposta bastão e a minha pele é seca, vamos mostrar a florzinha, porque ela vai embora, tá bom, gente? Colabava bem ela na cabeça, coisinha mais bonitinha. Olha o tamanho da bala. Tem gente que reclamou do tamanho, tem gente que não reclamou. É uma base que pode ser usada como corretivo. Eu achei bacana, porque eu achei que é um produto versátil pra carregar na bolsa. Acho que o tamanho tem que ser esse mesmo aqui, por causa do mecanismo interno aqui do rolãozinho, esse estilo bala. E eu tenho que falar pra vocês de Eudora, gente. Eu adoro os produtos de Eudora. Eu acho que eles têm essa pegada, acharam dourado com preto. É muito chique, os batons de Eudora são muito chiques. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra vocês, que eu vi, se eles estiverem aqui. Não está. Tudo fugiu do controle hoje. Então, gente, o que que acontece com esse tipo de produto, né? Eu sempre comprei esse tipo de bastão da Avon. Só que, assim, eu nunca dei muita sorte, por quê? De usar. Não sabia usar também na época que eu comprava, né? Porque é um produto que, aparentemente, é mais seco. E a minha pele é seca. Então, eu já fiz um skincare mais caprichado, né? Pra poder ver se ele vai reagir bem. Pra já não chegar enroscando na pele. Minha pele tá com uns vermelhinhos aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ela tá bem irritada por esses dias. Eu também tô com uma coceira danada, né? As minhas pulgas emocionais, né? Já tratadas com o Senhor Jesus. Mas é... É... Tem hora que você não consegue evitar. Então, eu fiz. Eu tonifiquei, tá, gente? Com esse tônico aqui de vitamina C da linha Renew. Gente, maravilhoso, tá? A vitamina C e o ácido haleurônico da Renew são maravilhosos. E esse produto também tem duplo ácido haleurônico, tá bom, gente? Não sei se eu falei. Tá? E... Fiz a hidratação com esse L'Oreal Paris aqui. Com esse hidratante de pele aqui. Eu... Revitalift, tá bom, gente? É o Laser X3. Eu gosto de passar ele porque ele é bem densinho, sabe? Ele é bem massinho, a consistência dele. Pra poder deslizar bem na pele. Hoje não tá um dia muito quente, nem muito frio. Tem um solzinho lá fora, mas tá bem discreto. Então, vamos aos produtos, né? Que é o que interessa. Gente, eu vou aplicar com o produto. Vou ver se eu vou conseguir arrastar certinho, tá bom? Se precisar aqui, a gente vai ter que apelar pra um pincel, tá? Ó. Então, vamos chegar um pouco mais perto. Ó. A princípio ele é meio sequinho mesmo. Senti ele mais sequinho. Mas não é aquele seco também que... Que chega a arrastar a pele, não, né? Mas faz até um sonzinho, tá, gente? Tô achando a cor um pouquinho amarelada. Mas foi a que eu mais achei perto do rosa. Deixa eu pegar um espelho pra ficar mais próximo. Porque senão eu não vou enxergar, não. Vou tentar ver de mais perto aqui. Tá chorando, por quê? Olha o pó da alguma coisa mais linda. Ó, gente. De perto aqui... Ela tá bem amarelinha. Bom, distribui uma quantidade legal. Eu acho que só com a ponta do rolinho mesmo, acho que não dá pra distribuir na pele, tá bom? Então, eu vou entrar com o pincel. Mas a cor tá muito bonita. Tá um pouco mais amarelada do que é confortável pra mim. Mas eu tô achando bonita, tá bom? Aí eu vou entrar com esse aqui, ó. Uma acrilã a 30. Tá chorando, por quê? Você tem um Deus. E cuidar de você, oh. E jamais te esquecer. Gente, ele é muito bonito, viu? Se não for a metade aqui, vou mostrar pra vocês. Ele sabe de tudo. Ó, na pele. Achei ela muito bonita. Aqui, ao vivo, achei, sim, que ela tá um pouco mais amarela do que eu gostaria. Tá? Tô achando bonita, mas não sei o tom ainda, tá vendo? O tom da minha pele, o tom da base. Linda, ela tá deixando um glowzinho, tá bom? Então, vamos esperar o lado direito. Gente, o que tá tendo de lançamento, tinha dado uma tranquilizada, né? As marcas. Já começou a sair lançamento de novo, de produto, e a gente tem que correr atrás. Né? Saiu a paleta da Make Bia Diamond, maravilhosa, tá, gente? Logo vou trazer vídeo pra vocês. Eu não ia adquiri-la, mas eu tenho que confessar pra vocês que eu fui lá e vi na mão. Eu já tinha visto nos vídeos e vi na mão. Ó. E ela é maravilhosa. Ela é mais acetinada e mais cintilante do que as outras que saíram, sabe? São cores mais, assim, vai dar pra você aproveitar bem no verão. Eu não resisti. Ela é linda, maravilhosa. E a intenção hoje, gente, não é usar sombra nada. Eu só vou usar esses produtos que eu mostrei pra vocês, tá bom? A ideia é ela nem usar pincel, mas... Só ela, ela não ia espalhar bem e... E fazer que a forma certinha que tem que fazer. Ó. Mas eu achei que cobriu bem, assim, a pele. Ela tem uma cobertura, tá... De leve, assim, pro médio. Eu achei que é uma cobertura muito rica. Base bonita. Base bonita. Tô pra falar pra vocês, assim, que o tom tá um pouco mais claro. Até gostei mais, mas ela me lembrou... A base da Nars, tá? Aqui de perto, aqui. A Light Foundation, tá bom? Dei uma paradinha com ela aqui, que eu tô com um probleminha no pump. Preciso arrumar, mas não estamos tendo tempo pra perder, ó, não. Porque não é das minhas preferidas, tá bom, gente? Muito boa, mas não é das minhas preferidas. Eu vou tentar, gente, construir mais um pouquinho aqui de baixo. Porque ela é corretiva também. Pra fazer uma carinha bem de saúde, tá bom? Quero sair daqui com uma pele linda, a porcelanada, né? Fala, senhora, se essa mulher... Dormiu 12 horas. Ai, ai, eu sei que os produtos novos aí, vem... Essa paleta da Make B, né? Maravilhosa, que eu vou trazer pra vocês essa semana. Se inscreve, curte bastante esse vídeo, comenta aí que vocês me animam. Aí eu corro da prioridade aqui, tá? E saiu também a segunda parte das makes da Marília Mendonça. Gente, eu não consigo comprar todos os produtos que saem, tá bom? Aqui saiu mais um iluminador, mais um blush. Porque o meu canal, ele ainda não tem... Eu não tenho apoio ainda, né? Ainda não sou... Ainda não sou monetizada, né? Mas com a ajuda dos seis, logo, logo seremos. Então, a gente vai investindo conforme dá, tá bom, galera? Tem muita coisa legal pra trazer. E tem muita coisa que você consegue trazer, tem muita coisa que você tem que adiar. Gente, olha que coisa mais linda. Isso aqui é um pó bege natural da Avon. Ó, já tá bem velhinho já. Olha que coisa mais linda. Olha só isso. Ó, pronto. Agora vamos para o blush. Ó. Eu vou aplicar com ele mesmo. E vou espalhar com o pincelzinho, tá, gente? Vou tentar aí com ele. Se não dá certo, a gente volta com o pincel. Ó, gente. O blush eu gosto de pegar aqui, mais o meio do rosto mesmo. E vim, tá? Eu sei que tem gente que fala que tem que ficar mais pra trás. Mas eu gosto mais perto aqui do centro do rosto. Porque eu acho que qualquer cor, assim, mais pro vermelho. Os tons de vermelho da família de vermelho, do cobre, do laranja. Pra quem tem olho castanho, dá uma valorizada. Gente, é lindo. É lindo. Não sei se eu ponho mais. Vou mais um pouquinho. Que produto mais lindo. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando. Que pedra linda, ficou lindo. Gostaram? Me mandou te dizer que ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde. Olha, gente. Gente do céu, achei umas músicas aí no YouTube. Que o YouTube tá aí pra isso, né, gente? Pra gente descobrir coisas novas. De Pagode. Acho que chega mais, como que chega mais Cristo, acho que chama. Pagode gospel. Nós já gostamos de pagode, né? Gente, que coisa mais linda as músicas, né? Aí você vai pôr pra você limpar a casa, pra você se movimentar. Gente, coisa mais linda. Tô com isso daí na cabeça desde quinta-feira. Só toca isso aqui. Quem passa aqui na rua fala, ó. Os crentes tá animados. Tá chorando porque... Que cuidar de você, ó. Ficou muito lindo o blush. E eu vou aproveitar o mesmo blush e vou fazer aqui em cima na área dos olhos aqui. Porque é uma maquiagem bem... Quero ver o que dá pra fazer com ela, tá bom, gente? Se fosse pra carregar só ela no necessaire. Vou pegar no dedinho mesmo. Nossa, que delícia de produto, gente. Coisa mais linda. E a semana dos seis foi boa? A minha tá uma correria, gente. Graças a Deus. Só Deus dá força pra nós que não vai atrás. Atrás nós já vem. E Deus já garantiu, né? Que vai dar o apoio. Então, meu filho. Bora! Bora! Ó, vai ficar bem clarinho, bem sutilzinho. Mas essa aqui era a ideia mesmo. Vamos dar mais uma forçadinha aqui. Que cuidar de você, amor. E jamais te esquecer. E ainda, pra encerrar com o blush, eu vou tentar passar ele de batom, tá? Eu sei que vai ficar clarinho, gente. Mas a ideia é essa. Ó. Com cem. O que você tá fazendo? O que eu vou te dizer? Gente, vocês gostaram das comprinhas da Shein? Tá chegando mais coisa, hein? Comprei uma calça social roxa. Sei que é gordinha aí, porque eu uso 46 embaixo, né? Aí, eu comprei a roxa. Gente, é linda a calça. Linda, linda. Eu vou mostrar pra vocês semana. Se vocês curtir muito aí, vai apoiando o canal. Chama as amiguinhas. Gente, coisa mais linda. In love. In love, in love. E agora, vamos para o... Ó, gente. Que bonitinho. Ele vem com o izinho de Eudora. Iluminador. E agora, hein? Passamos direto do bastão. Passamos direto do bastão. Ele sabe de tudo que você tá passando. Olha lá, tá vendo? Mesmo o bronzer, ele é bem clarinho, tá, gente? Ele é bem sutil. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Ele mandou te dizer que ele está cuidando. Põe aí, gente. Depois que vocês assistirem o vídeo, vocês vão lá jogar lá. Joga pagode gospel lá que vai vir. Acho que é... Mais com Cristo. Ai, devia ter pego o nome certinho. Eu deixo o nome aqui pra vocês. Gente, é bom demais. Uma roda de pagode voltada pro Senhor. Porque o Jesus vai mesmo. Ele vai onde ele quiser, né, gente? Ele tá em todos os lugares mesmo. É o gestor maior. É o dono de tudo. E agora vamos entrar aqui com a máscara de cílios aqui da Nina. Não sei se eu falei pra vocês que eu comprei. Essa aqui já tava comigo já fazia um tempinho. Tô apaixonada pelos produtos da Nina. Se a Eudora vai me quebrar. Tô gostando mais da Eudora do que da Bolt, tá, gente? Ó, gente. Eu faço isso assim. Eu dou uma aquecidinha. O produto fica bem molinho. E aí fica molinho num tanto que eu depois eu vou lá e borro tudo. Não vou borrar dessa vez, não. Olha que coisa mais linda. Olha, gente. O glow que a pele deixa, ó. Cantinho do nariz. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Bom, vamos tentar aqui. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar e onde colocar a mão eu vou abençoar. Ó, gente. Com a máscara e sem a máscara. Olha que máscara mais linda. Tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Gente, gostaram? Ó, eu ainda vou dar mais umas borradinhas aqui. Eu vou botar só o luminário aqui na pontinha do nariz. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Mais um pouquinho de brush, tá, gente? Mais um pouquinho de brush, porque nós é dessas, que agora é época de Natal. Nós queremos ficar parecendo lá o soldadinho de ferro. Cuida da tua vida. Olha, gente, você pode usar à vontade, você não precisa ter medo, que você não vai carimbar, hein? Ele é constru... Você vai construir ele devagar e ele vai entregando devagar, ó. Que coisa mais linda. Não chore. Cuida de você, não dorme. Gente, o vídeo tá aí. Espero que vocês tenham gostado dos produtos. Corre lá, fala com a tua revendedora. Pega a promoção pra você não perder o pincelzinho aqui pro teu acervo. É uma maquiagem que ficou linda a base. Tá linda, gente, ó. Se não tiver linda, você pode escrever aí. E com esses produtinhos aqui, que cabem numa necessaire bem pichichica, foi isso que eu usei. Tá? Você pode fazer uma make aí pra você em qualquer lugar que você tá bonita, que você tá arrumada, tá bom? Gente, uma boa semana com Jesus, tá? Fiquem bem, cuidem bem, se aproximem de pessoas boas, que trazem energia boa pra você, que te fala coisa boa. Aquela pessoa que tá sempre em baixo astral e te criticando em alguma coisa, larga pra lá que é tóxica, tá? Tira da tua vida, traz pessoas boas, pede pra Jesus levantar, porque ele traz mesmo, gente boa. E as pessoas ruins, elas não aguentam ambiente bom, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês sejam comigo, se inscreve no canal, curte, compartilha, vê os vídeos de bolsa, tem sapato, tem de roupa, tem chin, tem Renner, tem Eudora, tem boticário, tem uma coiseira e tá chegando muito mais por aí, tá bom? Beijo e fiquem com Deus. Até já, já. Beijo e fiquem com Deus.